O que você faria se encontrasse uma bolsa cheia de dinheiro, muito dinheiro? Essa é a pergunta que moradores da cidade de Bonfim estão se fazendo. Isto porque a prefeitura do município roraimense está sob investigação. Autoridades têm suspeitas em relação ao prefeito da cidade e uma dessas suspeitas é de que verbas públicas estariam sendo utilizadas para o pagamento de propina. Esse é o tema do Norte Investigação de hoje, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e que você também pode acompanhar pela Rádio Norte FM em Brasília. A partir de agora, você me acompanha em mais uma reportagem investigativa na tela do Norte Investigação. Uma transação financeira de quase 500 mil reais em espécie em plena luz do dia, em uma agência bancária de Boa Vista. De acordo com a Polícia Federal de Roraima, todo esse dinheiro possivelmente seria utilizado para o pagamento de propina à prefeitura do município de Bonfim, localizado na fronteira do Brasil com a Guiana. Após receber uma denúncia anônima, os agentes federais prenderam em flagrante na agência bancária o presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Bonfim, Cirilo Francis de King Campos Jr., o motorista do prefeito Aloysio Rodrigues de Menezes e Kleber da Costa Gonçalves, que é o irmão de um empresário que venceu recentemente uma licitação milionária no município. As investigações iniciaram a partir de algumas denúncias anônimas de cidadãos da cidade de Bonfim e deu-se continuidade através de monitoramento, ou seja, os alvos e a empresa já estavam sendo monitorados pela Polícia Federal há algum tempo. As investigações apontam que no dia anterior, os mesmos investigados já haviam sacado aproximadamente R$ 500 mil. Já no dia da prisão, o presidente da Comissão de Licitação do município e irmão do empresário foram até a agência realizar o novo saque. A polícia encontrou a mochila com o presidente da Comissão de Licitação, após o irmão do empresário sair da agência. Após ser preso, os agentes federais perceberam que o presidente da Comissão de Licitação esperava por alguém. Cirilo disse aos policiais que estava aguardando por uma caminhonete para realizar a entrega da mochila com o dinheiro. Minutos após, o veículo chegou ao local conduzido por Aloysio Rodrigues, que se identificou como motorista do prefeito Jôner Chagas. De acordo com esse documento, o dinheiro apreendido foi pago pela prefeitura de Bonfim. As investigações apontam que o montante faz parte de uma licitação referente a um evento cultural que foi realizado no município. As investigações apontam que, possivelmente, todo o recurso sacado seria destinado ao pagamento de propina. Conseguimos confirmar as informações prestadas pelos cidadãos e conseguimos verificar que se tratava de um esquema criminoso destinado a desviar dinheiro público e ao pagamento de propinas. As apurações da polícia conseguiram identificar que a empresa vencedora da licitação para realizar o evento foi a João de Barro Comércio e Serviços Limitada, que pertence ao empresário Enio da Costa Gonçalves. O valor total da licitação é de 2,5 milhões de reais. A empresa João de Barro é investigada em vários procedimentos por possivelmente se tratar de uma empresa de fachada, destinada a fraudar licitações e a movimentar recursos com o objetivo de lavagem de dinheiro. De acordo com o Portal da Transparência, a empresa já ganhou mais de 50 licitações durante a gestão do prefeito Jôner Chagas. Ao todo, os contratos ultrapassam 90 milhões de reais. A denúncia é realmente séria. O que acontece na Prefeitura de Bonfim precisa ser investigado, como está sendo, pela polícia e também pelo Ministério Público Federal, mas também por todos os órgãos de controle e fiscalização da administração pública, inclusive das instâncias políticas. Vejam, uma quantia de 400, 500 mil reais pode representar o orçamento, o pagamento de funcionários de uma secretaria de um município pequeno. Mesmo que a verba fosse destinada para eventos culturais ou de entretenimento, beneficiaria a população. Mas quando o recurso de uma prefeitura é destinado a uma licitação e esse valor é sacado do banco em dinheiro, em espécie, não há mais como rastrear, a partir do momento que o dinheiro é sacado, rastrear a destinação deste recurso. E nós estamos falando de um tempo em que os estabelecimentos privados, até mesmo pessoas físicas, microempreendedores, todo mundo tem um PIX, tem uma conta bancária, tem como receber o dinheiro de maneira digital e, por sua vez, deixa o rastro para a fiscalização. Por que um agente público da prefeitura, então, estaria numa agência bancária no momento em que uma operação de um dinheiro do setor público, que deveria ter sido encaminhado para o pagamento de uma licitação no setor privado, o que um agente público fazia no meio de tudo isso? São perguntas que a fiscalização e que a investigação vai responder. E você que nos acompanha de todo o Brasil, se você quer ver assuntos da sua cidade, da sua prefeitura, do seu governo, do órgão público que você acompanha ou sabe de algo que não está correto e quer ver isso na sua televisão, entre em contato conosco. O número para a denúncia é 929-9297-2401. Lembriste a suspeita, inclusive, de que no momento desta negociação, um agente público, servidor da prefeitura, estava juntamente na agência bancária. Os detalhes desta reportagem e a segunda parte a gente segue acompanhando a partir de agora. Constatamos um saque no dia anterior de R$ 480 mil em espécie e no dia da prisão em flagrante foi sacado mais R$ 420 mil. A informação que tínhamos é que esse dinheiro seria colocado dentro de uma mochila e que posteriormente seria distribuído a título de propina. A prisão em flagrante foi feita logo nas dependências do banco e foram presas três pessoas. Ressaltamos que a população como um todo do estado de Roraima pode utilizar os canais oficiais da Polícia Federal para fazer denúncias anônimas. O sigilo da fonte será preservado e muitas vezes essas denúncias anônimas são importantes para a Polícia Federal tomar conhecimento do que acontece e dar início a grandes investigações para coibir a corrupção nesse estado. Nossa equipe foi até a sede da empresa João de Barro tentar falar com o empresário ou com o irmão dele, preso pela Polícia Federal. Mas fomos informados que eles não se encontravam no estabelecimento comercial. O prefeito do município de Bonfim já teve seu nome envolvido em outras polêmicas. Jôner Chagas foi denunciado pelo Ministério Público Federal por suspeita de fraudes em licitações e desvios de recurso do Fundeb. Além de Jôner, outros agentes públicos e empresários ligados a ele também foram denunciados. Tentamos falar com o prefeito, mas fomos informados que ele não estava na cidade. Por telefone, o gestor público se recusou a falar com a nossa equipe. Prefeito, a gente gostaria de falar com o senhor sobre a operação da Polícia Federal que teve. Mano, fala com a comunicação. Toda resposta foi dada e a gente já... O seu motorista de fato foi preso com dinheiro? Está gravando isso aí, rapaz. Então não vou conversar aí, tá? A defesa do irmão do empresário enviou um vídeo para a nossa produção esclarecendo que ele é inocente e que todos os fatos serão esclarecidos na justiça. Sobre as acusações que estão sendo divulgadas a respeito do meu cliente, não são verdadeiras. O meu cliente participou do processo recitatório, o meu cliente participou de todas as regras ditas ali pelo certame. Então, não há de se falar em prejuízo ao horário, muito menos não há de se falar em qualquer beneficiamento em razão com a prefeitura do município do Bonfim. Então, entendemos, eu entendo fielmente que o meu cliente é inocente, até porque não praticou nenhum ato ilícito, nenhum ato que viola ali a lei, lei de licitações, que viola ali a lei penal, a lei processual penal. Nesse sentido, entendemos, por não haver nenhuma violação por ter participado do processo recitatório concorrendo com os demais de forma igual, isonômica, entendemos que ele não praticou nenhum ato ilícito contra a administração pública do Bonfim. não há qualquer envolvimento do meu cliente com a prefeitura do Bonfim. Esse especialista em direito administrativo aponta que o ato do presidente da comissão de licitação está em uma agência bancária, junto com o irmão do empresário, caracteriza um possível favorecimento e ligação pessoal da empresa vencedora do certame no município de Bonfim. Você, a partir desse encontro numa agência bancária, de um encontro meramente casual com o contratado qual você tenha contratado, você pode responder também na esfera civil, com seus próprios bens. Você pode ter seus bens tornados indisponíveis. Você pode perder sua função pública. E você, agente político, pode passar até oito anos com seus direitos políticos suspensos. Portanto, inelegível. Então, são diversos efeitos que podem ser gerados, diversas penalidades que podem ser impostas, a partir de um encontro caminhoso. Não é a primeira vez que a nação brasileira acompanha imagens como esta, operações da polícia onde dinheiro público é apreendido sob a suspeita, com a suspeição de que seria utilizado para um fim indevido. Neste caso, a suspeita é de pagamento de propina. A investigação precisa, portanto, revelar, explicar, por que um agente público, um membro de uma comissão de licitação do município, acompanha uma transação bancária no saque de um valor. Outra explicação também que precisa ser dada à população, afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro público, de dinheiro do contribuinte, e não apenas dos contribuintes da cidade de Bonfim, porque o município recebe verbas públicas federais e estaduais. Portanto, é dinheiro de todos os contribuintes. Explicar o que o motorista do prefeito, por que este cidadão, iria receber esse valor? Por que esta bolsa cheia de dinheiro estava tendo esta destinação? Seguiremos acompanhando as investigações para tentarmos entender o que de fato está acontecendo nesta prefeitura. As suspeitas são muito grandes. As acusações, as investigações, e é bom a gente deixar isso muito claro, esse é um trabalho jornalístico, isso ainda está sob investigação. Não há aqui uma condenação. O que há são fatos sendo revelados. E é isto que o jornalista faz, quando vai em busca destas respostas. E é por isso que o jornalista procura a autoridade. Como o nosso jornalista, o Elias, foi lá. Foi à prefeitura, tentou falar com o prefeito, mas não obtivemos resposta. Nem por telefone houve a disposição de falar com a nossa equipe de reportagem. O jornalista está representando a sociedade, a comunidade, se colocando no local de quem não tem a oportunidade de perguntar, em defesa dos direitos de todos os cidadãos, do direito à transparência, à publicidade. É dever do poder público explicar por que todo esse dinheiro estava sendo sacado dessa agência bancária e para onde e no que esse dinheiro estaria sendo empregado e o que cada um desses indivíduos, qual é a participação de cada um deles neste esquema. Nós seguiremos acompanhando. Nós estamos de olho. A Polícia Civil do Distrito Federal está em busca de Alain Gilson Ferreira Siqueira, hoje com 51 anos de idade. Alain é procurado por diversos crimes e tem mandado de prisão em aberto por roubo, receptação qualificada e estelionato. Você que acompanha o Norte Investigação de todo o país, do Distrito Federal e das áreas administrativas do Distrito Federal, entre em contato com os telefones da polícia do seu estado ou da sua região. Pode ser o número 197 ou 181. O Norte Investigação de hoje pede a sua ajuda para encontrar o Márcio Bleiner de Oliveira Almeida, que desapareceu há 15 anos. Ele tinha 33 anos quando isto aconteceu. De acordo relatos de familiares, ele viajava para Rio Branco, no Acre, onde iria comemorar o aniversário do irmão e de seu filho. Confira os detalhes. Há 15 anos atrás, quando o Márcio Bleiner, de 33 anos, na época, saiu do município de Plaço de Castro, com destino a Rio Branco, para comemorar o aniversário do seu irmão e do seu filho, a família teve a última informação que o Márcio ligou para um de seus filhos. É um trecho que a gente não tem sinal. Então, ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, ele avisou que estaria vindo para cá. Quando ele chegou aqui, ele ligou avisando, acabei de chegar em Rio Branco. E aí ele estava indo para a nossa casa. porque ele não chegou. Ele não chegou. No dia seguinte, ele também não. E alguns dias, a gente ligava e o celular chamava. Depois, nem isso mais. Depois disso, a gente não teve mais notícias. Nada que realmente a gente dissesse assim, isso daqui é realmente uma informação que ele esteve em algum lugar, que ele foi visto em algum lugar. As dificuldades para entender o motivo pelo qual o Márcio sumiu foi aumentando. E seus parentes divulgaram fotos na esperança de receber referências e encontrar Márcio. 15 anos. No dia seguinte do aniversário do meu irmão mais velho. E no dia do aniversário do filho dele. Ele ainda fez uma ligação para o filho dele. Mas também foi só... Acho que logo em seguida que ele ligou avisando que estava aqui. E aí ele não falou mais com ninguém. Não teve mais... Mas nem uma notícia. Não teve mais nada. Nada, 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 nada. O tempo foi passando e familiares de Márcio intensificaram as buscas para saber o seu paradeiro. Nada, nenhuma notícia, nenhuma ajuda, nada. A gente foi várias vezes. Várias. Eles nunca ajudaram com absolutamente nada. Nada. Quem fez alguma coisa de busca foi a família. A família procurou. A família pagou. A família investiu tudo que a gente tinha para tentar buscar. Lilian aproveitou o momento para fazer um apelo e receber informações sobre o paradeiro do seu irmão, que encontra-se desaparecido até hoje. Gostaria, inclusive, eu já procurei nas redes sociais, procurei na internet de todas as formas que você pensar. Eu já busquei por vários anos conceptivos. Inclusive agora, há bem pouco tempo, consigo falar sem chorar. Se alguém souber, se alguém tiver alguma informação, viu, ouviu falar e puder avisar a família com qualquer informação, a gente seria eternamente grato. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela confiança e pela credibilidade no trabalho do Núcleo de Investigação do Grupo Norte. Nós encerramos aqui mais uma edição do Norte Investigação. Lembrando a você, nós estamos de olho. Lembrando a você, nós estamos de olho.